Muito bem, depois dessa dica, vamos até Campo Grande para saber o que é destaque lá na capital. Comigo aqui, nosso amigo de sempre, repórter Gerson Vassofo. Bom dia, Gerson. O que é destaque por aí? Bom dia para vocês, bom dia para todos os Andréis Lagoas também. O destaque de hoje é na área da natureza e infelizmente não é uma boa notícia, viu? A gente tem feito aqui diversas matérias sobre o Pantanal, também sobre os ecossistemas aqui do Mato Grosso do Sul que nós temos, né? Mas a gente viu aí a última matéria que nós realizamos, a gente viu acompanhando também uma pesquisa, a gente viu que em 37 anos o estado de Mato Grosso do Sul perdeu 614 mil hectares. Olha, de 1985 a 2023, mais detalhadamente, Mato Grosso do Sul, então, teve uma redução de 614 mil hectares de superfície, o equivalente a 40, com dados biomas. Esses são os dados que nós pegamos como base, tá? A superfície de água em 2023, ainda de acordo com esses dados, ficou em 838 mil hectares. Uma queda enorme comparada a 1985, quando estava em 1 milhão 450 mil hectares. A gente sabe que todo ano o Pantanal, ele enche, ele seca. A gente ouviu alguns pesquisadores aqui em Campo Grande e eles disseram que o que eles vêm acompanhando é toda vez o Pantanal enche e seca, mas ele tem enchido cada vez menos e por menos tempo. Então, tudo isso impacta também para essa perda. Então, em 2024, o Rio Paraguai, ele não teve nenhum pico de cheia ainda neste ano e o último pico de cheia que foi registrado em 2022, ele já estava abaixo do considerado. Então, a gente vê que esse ciclo de seca ali no Rio Paraguai também auxilia para essa perda da superfície de água. Bom, além da superfície de água, Mato Grosso do Sul também perdeu mais 3 milhões de hectares em vegetação nativa nos últimos 37 anos, principalmente no Cerrado, enquanto a área utilizada pela agropecuária cresceu mais de 6 milhões. Então, aí a gente vê o dobro, né? E o coordenador do MapBiomas aponta que essa perda de vegetação também impacta na perda da superfície de água. A gente sabe que a vegetação tem um papel importante para absorver a água da chuva e, assim, aumentar também o fluxo nos rios e isso também causa um impacto. Outros rios também que estão perdendo o volume de água, o Rio Miranda, que também já está abaixo do nível normal, e também o Rio Taquari. Então, a gente vem acompanhando essa situação, a gente fez essa matéria. Todos os detalhes, para quem quiser conferir, vai estar lá no nosso portal RCN67 com essa matéria completa e também com os especialistas que a gente ouviu aqui em Campo Grande. Mas a gente, de fato, já viu aí um dado negativo para Mato Grosso do Sul. Infelizmente, a gente vê que o Estado perdeu 614 mil hectares de superfície de água e aí a gente continua acompanhando para ver de que forma isso pode ser solucionado e também falando com as autoridades responsáveis pelo governo para ver o que pode ser feito. Mas, afinal de contas, isso também vem por conta da própria Natura. Está enchendo cada vez menos, como foi dito, e a gente vê toda essa situação, infelizmente, resultando em dados negativos. Vizão. Vizão. Vizão.